União a comemorar os 70 anos de existência da Associação Atlética Banco do Brasil de Belo Horizonte, a ABBBH. Sob a presidência do excelentíssimo senhor deputado professor Wendel Mesquita, autor do requerimento que deu origem a essa homenagem, convidamos para compor a mesa de honra. Senhor presidente da Associação Atlética do Banco do Brasil de Belo Horizonte, a ABBBH, Antônio Marcos Costa Silva. Excelentíssimo senhor vereador Jorge Santos, representando a Câmara Municipal de Belo Horizonte. Senhor presidente da Federação dos Clubes do Estado de Minas Gerais, Marcolino de Oliveira. Senhor gerente e administrador predial Marcos Buechá, representando o Banco do Brasil. Convidamos a todos para, em posição de respeito, ouvirmos o hino nacional que será executado pelo cantor e compositor Ladston do Nascimento. Câmara Municipal de Belo Horizonte Ouviram do Ipiranga as margens plácidas De um povo herói cobrado redumbante E o sol da liberdade em raios fúgidos Brilhou no céu da pátria nesse instante Se o penhor dessa igualdade Se o penhor dessa igualdade Conseguimos conquistar com um braço forte Em teu seio, ó liberdade Desafia o nosso peito A própria morte Ó pátria armada Idolatrada Salve, salve Brasil Um sonho intenso Um raio vívido De amor e de esperança A terra desce Se em teu Formoso céu Resonho e límpido A imagem do Cruzeiro Resplandece Gigante Pela própria Natureza És belo És forte Impávido Colosso E o teu futuro Espelha essa grandeza Terra adorada Entre outras mil És do Brasil Ó pátria armada Dos filhos deste sol És mãe Gentil Pátria armada Brasil Deitado eternamente Em benço esplêndido Ao som do mar e a luz do céu profundo Fulguras, obras e florão da América Iluminado Iluminado ao sol Do novo mundo Do que a terra Mais garreda Teus tesouros Lindos campos Tem mais flores Nossos bosques Tem mais vida Nossa vida No teu seio Mais amores Ó pátria amada Idolatrada Salve salve Brasil De amor eterno Seja símbolo O lábaro Que ostentas Estrelado E diga O verde louro Dessa flâmula Paz no futuro E glória No passado Mas segues Da justiça Clava forte Verás Verás que um filho teu Não foge a luta Nem teme Quem te adora A própria morte Terra adorada Entre outras mil És do Brasil Ó pátria amada Dos filhos Deste sol És bem Gentil Pátria amada Brasil Registramos Agradecemos Agradecemos as seguintes presenças Presidente do Conselho Deliberativo da ABB Adão Gonzaga Martins Magalhães Presidente do Conselho Fiscal ABB BH Heraldo José Henrique Marra Gerente da ABB Gerson José França Vice-presidente de Relacionamento da ABB, Orselino Andrade. Agradecemos também a todos os demais convidados que acompanham essa solenidade presencialmente pela TV Assembleia e pelo canal institucional da Assembleia no YouTube. Nós assistiremos agora a um vídeo sobre os 70 anos de existência da Associação Atlética Banco do Brasil de Belo Horizonte. Em 13 de maio de 1953, nasceu a Associação Atlética Banco do Brasil Belo Horizonte, a ABB BH. Idealizada por um grupo de funcionários do Banco do Brasil, o objetivo era criar opções de lazer e esporte para os seus familiares. Em 1959, foi adquirido o terreno na orla da Lagoa da Pampulha para ser construída a sede campestre. No início, foram construídos o campo de futebol e a piscina. Logo após, eram quadra poliesportiva, salão de jogos, sauna e salão social. Em 1981, foi inaugurado o ginásio poliesportivo, que recebeu o nome do atleta campeão olímpico João do Pulo e já sediou jogos das seleções brasileiras de vôlei e de futsal. A cerimônia foi prestigiada por autoridades como o governador Tancredo Neves e o ministro Aureliano Chaves. Atualmente, o deputado estadual professor Wendel Mesquita, a quem agradecemos a presente homenagem, faz parte do nosso quadro social. Hoje, a associação é composta por mais de 7 mil associados, entre titulares e dependentes, além de uma equipe de funcionários, colaboradores e concessionários comprometidos com a qualidade de vida e a satisfação da família AABB-BH. O clube possui uma grande estrutura para a prática recreativa, esportiva e social. 5 quadras de tênis, 3 campos de futebol, 2 quadras poliesportivas cobertas, 2 quadras poliesportivas abertas, 5 quadras de areia para a prática de vôlei de praia, futevôlei e beach tênis, 4 espaços de confraternização com churrasqueiras, uma piscina semiolímpica aquecida, uma piscina oval, uma piscina infantil aquecida. Nos nossos 87 mil metros quadrados, temos um bosque preservado de 20 mil metros quadrados, reconhecido pela Prefeitura de Belo Horizonte como reserva particular ecológica, por abrigar flora e fauna características da Mata Atlântica e do Cerrado. A AABB-BH promove e incentiva o esporte, o lazer e a cultura. Artistas de renome nacional como Fernando Ângelo, Saulo Laranjeira e Rogério Flauzino já se apresentaram em nosso clube. Preservamos nossa biblioteca com mais de 20 mil exemplares de livros. Por anos, mantivemos um coral composto por associados e convidados. Realizamos festas tradicionais como Festa Junina, Réveillon e Carnaval. O clube oferece aos associados diversas modalidades esportivas, algumas com resultados técnicos de destaque. Nossa equipe de futsal sub-14 é a atual bicampeão estadual. No ano passado, ficamos em quinto lugar na Taça Brasil, realizada em Santa Catarina. Estamos classificados para a competição este ano novamente. No badminton, conquistamos quatro medalhas de prata na categoria sub-11, na quarta etapa nacional 2022, realizada em Manaus. Cedamos o Campeonato Mineiro de Judô, com cerca de 600 atletas. Conquistamos duas medalhas de ouro, duas de prata e três de bronze. Participamos da FENAB, Federação Nacional das AABBs, entidade que congrega a maior rede de clubes autônomos do mundo, com aproximadamente 900 unidades espalhadas pelo Brasil. Junto com o Banco do Brasil, a FENAB promove competições desde o nível micro-regional dentro dos estados, até a abrangência nacional. A AABB-BH é frequentemente sede das competições estaduais. Este ano, receberemos a etapa região sudeste. Em 2017, fomos a primeira AABB fora de Brasília a sediar a Genaf, Jornada Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil, com mil participantes de todos os estados. A AABB-BH também pratica a inclusão social. Hoje, somos parceiros da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte e da APA-BB, Associação de Pais, Amigos e Pessoas com Deficiência, de funcionários do Banco do Brasil e da comunidade, no programa Superar. Associação Atlética Banco do Brasil Belo Horizonte, ou simplesmente a AABB-BH, o nosso clube da família. É aqui que eu amo, é aqui que eu quero ficar, pois não há lugar melhor que a AABB-BH. Senhoras e senhores, com a palavra, o deputado professor Wendel Mesquita, autor do requerimento que deu origem a essa homenagem. Muito bem, boa noite a todos e a todas. Alegria receber vocês nesta segunda-feira, uma segunda-feira de festa aqui na Assembleia, onde a gente celebra e homenageia a AABB pelos seus 70 anos. É uma história muito importante, 70 anos, uma história com muitos causos, com muitas vivências e cada um tem sua participação nesses 70 anos. Cada um aqui tem suas histórias vividas na AABB e eu quero iniciar cumprimentando a composição da mesa, nosso presidente, atual presidente da Associação Atlética Banco do Brasil de Belo Horizonte, meu amigo Antônio Marcos Costa Silva, nosso conhecido Toninho, muito obrigado, presidente, parabéns por hoje estar à frente da AABB e estar na continuidade da construção dessa história tão importante que a AABB tem na vida de cada um dos presentes aqui e tantas pessoas que são associadas e associadas hoje na AABB Pampulha. Quero cumprimentar também meu amigo vereador Jorge Santos, que aqui representa nosso presidente Gabriel, a Câmara Municipal. Tive a oportunidade de ser vereador na Câmara de Belo Horizonte por um mandato e meio, no segundo mandato fui eleito deputado estadual, mas a saudade permanece e a gente sabe o tanto que a Câmara Municipal é importante na vida de cada um de nós, belo-horizontinos. Muito obrigado pela presença, vereador Jorge Santos. Cumprimento também meu amigo Marcolino de Oliveira, presidente da Federação dos Clubes do Estado de Minas Gerais. E sempre que eu encontro com o Marcolino, relembramos, quando vereador, eu estive sempre na defesa dos clubes de Belo Horizonte. Avançamos em alguns projetos de lei importantes, fizemos um grande encontro do prefeito à época, o Alexandre Calil, com os clubes, através da federação, e agora, como deputado, a bandeira ainda continua. A gente está aqui no âmbito estadual, mas na defesa dos clubes. Estivemos lá na ABB várias vezes, dentre elas, com o secretário nosso de Estado de Esportes, Pelé, que também é um outro amigo dos clubes. E é uma alegria poder caminhar ao lado do Marcolino, da federação, fortalecendo o que a gente tem de melhor em Belo Horizonte, que são os clubes. Todos aqui têm as suas histórias. Eu me lembro, eu sempre morei na Pampulha, nasci ali na região, e eu lembro que meu pai era sócio do Clube do América, ali no bairro Ouro Preto, e a gente ia para os baile de carnaval, a gente ia, e são as melhores lembranças da minha infância, é exatamente a minha vivência que eu tive em um clube em Belo Horizonte. Então, cada um daqui, que já são pais, que são até avós, que têm a oportunidade de levar seus filhos, os netos, na ABB, sabem do que eu estou dizendo. Então, o que a gente tem de melhor em Belo Horizonte são os clubes. Como a gente não tem praia, a gente não tem o mar, mas a gente tem clubes como a ABB, que fazem parte da nossa trajetória. Domingo retrasado mesmo, eu estava com a minha filhinha de oito anos lá na ABB, e é fantástico, o melhor do mundo é, no domingo, para ela descer naquele toboágua e cair na piscina da ABB. Isso não tem preço, a gente carrega isso sempre. Então, obrigado, Marco Lindo, por defender nossos clubes, patrimônio importante de Belo Horizonte. E cumprimento também nosso Marcos Boechat, que, neste teatro, representa o Banco do Brasil. Cumprimento todos vocês aqui presentes, todos os diretores, toda a diretoria. O faço aqui na pessoa do vice-presidente Orcelino, outro grande amigo, foi quem me apresentou à ABB, meu amigo e amigo da minha família, há mais de 30 anos, me conheceu criança, e me apresentou à ABB, e agora a gente faz parte do quadro de associados com a maior alegria. Sempre que eu posso, eu vou lá. A gente sabe, Orcelino, Toninho, como minha vida é corrida, a vida política não é fácil, principalmente como deputado, que você tem que percorrer. Eu tenho cidades em todos os rincões de Minas, Vale do Jequitinhon e Vale do Mucuri, mas sempre que eu posso, que eu estou em Belo Horizonte, eu vou na ABB, prestigiar e descansar um pouquinho ali no domingo, que não tem nada melhor, mas muito obrigado, viu, Orcelino, a sua pessoa, eu cumprimento todos os membros da diretoria. Vou fazer aqui, me ater aqui ao papel, para não alongar muito, hoje a festa é de vocês, é a entrega dessa homenagem que a Assembleia Legislativa faz com muito carinho. Nós, deputados, nós temos o direito regimental, uma vez ao ano, de fazer uma homenagem. Cada deputado tem direito a uma homenagem por ano nessa sessão solene. Hoje a gente tem a transmissão aqui da TV Assembleia, do YouTube. E, este ano, eu escolhi homenagear a ABB pelos 70 anos. Eu me lembro muito bem da história, eu pude participar antes de ser associado da ABB. Na época, precisava, Orcelino, Toninho, você já estava também na diretoria, Jorge, precisava de uma intervenção junto ao Poder Executivo para mudar a portaria da ABB. Os senhores lembram, os senhores e senhoras, a portaria era na Otacílio Negrão de Lima, e ali era um caos, porque a gente chegava para entrar na ABB, você criava ali todo um tumulto no trânsito da lagoa, que já não é um trânsito muito simples, e ali você parava todo o trânsito, dificuldade de virar, você entrava ali na contramão, quem via no sentido, rodando a lagoa, você tinha que atravessar na contramão, era um caos. E ali tinha uma dificuldade, os membros da diretoria daquela época, tentaram junto à prefeitura, mas não conseguiram avançar. Eu era vereador e me dispus a fazer essa interlocução, e com muitas reuniões, na época o secretário Humberto, secretário muito proativo, que continua sendo um amigo nosso até hoje, Jorge, nós conseguimos uma intervenção, uma brecha na lei, foram vários e vários momentos de encontro, até que nós conseguimos a autorização para fazer a nova portaria. A ABB fez toda a obra, eu estive lá no dia da inauguração, e pude contribuir, mesmo se naquela época ainda não era associado, mas pude contribuir com essa intervenção, que hoje faz parte e facilitou muito a nossa chegada, a chegada dos associados ali no clube. Ficou bem melhor a portaria, muito mais confortável, o ingresso nas dependências da ABB, e me lembro aqui, Ocelino, desse fato importante. Mas vou ficar aqui no discurso breve, das palavras escritas aqui no papel, até para não alongar muito, porque hoje à noite é da entrega desse diploma que eu tenho orgulho de fazer nessa noite como deputado. É com muita satisfação que prestamos essa homenagem aos 70 anos de existência da Associação Atlética Banco do Brasil, a ABB. Sejam todos muito bem-vindos a este momento especial. Quero agradecer a presença de todos, e na pessoa do nosso presidente, Antônio Marcos Costa Silva, Toninho, prestar a nossa mais honrosa homenagem a todos vocês da diretoria, e também, é claro, a todos os associados presentes nessa noite, e aqueles que nos acompanham pela TV Assembleia, desta tão importante instituição, que é um verdadeiro símbolo de excelência esportiva, e mais do que isso, um símbolo de promoção da qualidade de vida. Parte essencial da história esportiva, cultural e social da nossa BH e da nossa comunidade, a ABB tem se destacado pela sua ampla gama de atividades, que tem oferecido à vida de cada um de seus associados muitos esportes, muito entretenimento, e contribuído para o desenvolvimento de talentos e habilidades. Desde seus primeiros dias, a ABB se tornou uma casa para atletas de todas as idades e habilidades, até os veteranos, que vão fazer ali o futebol nas terças de manhã ou outros horários. Eu sempre vou ali quando posso fazer uma natação e encontro nos vestiários ali com os grandes atletas, os veteranos. E as histórias são as melhores possíveis. É um momento que a gente vê que os veteranos estão ali se descontraindo e tendo de verdade o que eu disse, essa qualidade de vida. São os nossos melhores atletas da ABB, são os veteranos que se fazem presente ali durante a semana. Os campos de futebol também testemunharam inúmeras partidas emocionantes, como os campeonatos, principalmente o campeonato interno da ABB. Eu acho que está acontecendo agora, ou vai começar, não sei, já começou? Já começou. Também faz parte da história de muitos. Esperam durante o ano inteiro para participar da competição do campeonato interno. Enquanto as quadras também de tênis, Orcelino, você que é um praticante do tênis, receberam jogadores ávidos em busca da perfeição, mesmo que amadores. Os apaixonados por natação encontram na piscina da ABB um refúgio para desafiar seus limites e aprimorar suas técnicas. Mas a ABB não se limita, Toninho, apenas ao esporte. Com uma diversidade de atividades culturais e sociais, a associação tem proporcionado momentos inesquecíveis de interação e lazer para seus membros. Festivais, até exposição de arte já teve, shows musicais no domingo, estar ali na piscina ouvindo aquela música ao vivo, não tem coisa melhor. Também os eventos temáticos, como agora o baile de 70 anos, que eu não pude estar presente, estava na estrada, mas fui representado pelo meu chefe de gabinete, Diego Sánchez. Muito obrigado, Diego, por estar lá me representando. Então, são apenas algumas das muitas opções que oferece, a nossa associação oferece, para promover a integração e o fortalecimento, principalmente de amizades duradouras. Quantos amigos a gente vem construindo aqui na ABB nessa interação, nessa vivência ali mensal. Ao longo desses 70 anos, Marco Lino, a ABB tem sido uma fonte constante de inspiração e superação. Muitos atletas talentosos começaram suas jornadas esportivas dentro das quadras e campos desta valorosa instituição, trazendo orgulho não só para si mesmos, mas também para suas famílias, e, é claro, para todos nós, comunidade ABB. Suas vitórias e conquistas, ao longo dos anos, são testemunhas da dedicação e do esforço contínuo que a ABB inspira em cada um de seus associados. No entanto, o verdadeiro legado da associação vai além das vitórias e dos troféus. É a história de pessoas comuns, associados comuns como nós, que encontraram um lugar especial para se conectar, compartilhar experiências, vivências, momentos, e, é claro, crescermos juntos nessa interatividade tão importante para nós, seres humanos, que é a convivência fraterna, principalmente num espaço social como a ABB. É a história... É a história da construção de laços fraternos, da união de diferentes gerações e do cultivo de um senso de comunidade e pertencimento. Portanto, amigos e amigas, associados, comemorar hoje 70 anos é celebrar uma história indelével, que não se apaga. O nosso muito obrigado a toda a diretoria, o presidente, a todos vocês. Muito obrigado. Saibam que vocês continuarão a ser um ponto, a ABB continuará a ser um ponto de encontro, não só para a nossa geração, mas para as futuras gerações. Parabenizamos todos vocês, mais uma vez, diretoria, que, com muito esforço, sabemos que hoje a vida dos clubes não é fácil, chega ao final do mês, é realmente muita dificuldade, você manter todo o setor administrativo, fazer a manutenção de um clube como a ABB, não é barato, mas a diretoria, que é composta por voluntários, voluntários, que está aqui presente quase em sua maioria, é que faz a vida da ABB ir para frente, e estar lá até hoje, sendo esse ponto de encontro tão importante para nós, sócios. Parabenizamos, então, toda a diretoria. Mais uma vez, agradeço ao presidente Toninho, mais uma vez agradeço a todos vocês, vice-presidentes, na pessoa do Orselino, e agradecemos, principalmente, de forma carinhosa, a cada um de vocês, associados, presentes nessa noite, que, durante todos esses anos de comprometimento e dedicação, são fundamentais para manutenção e existência, e, claro, são fundamentais para que a ABB chegasse nos seus 70 anos, porque, sem associado, não tem vida de um clube, e, sem vocês, não chegaria a ABB aos seus 70 anos. Parabéns a todos vocês, uma salva de palmas para a nossa querida ABB. Senhoras e senhores, o deputado professor Wendel Mesquita, neste ato representando o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, o deputado Tadeu Martins Leite, fará a entrega de uma placa alusiva a essa homenagem ao senhor presidente da ABB BH, Antônio Marcos Costa Silva. Solicitamos que se posicionem no local indicado pelo nosso cerimonial. A placa contém os seguintes dizeres. Em 13 de maio de 1953, foi fundada a Associação Atlética Banco do Brasil, Belo Horizonte, uma entidade que há sete décadas esmera-se em oferecer aos seus associados um complexo esportivo de excelência e uma das mais completas bibliotecas da cidade, com mais de 20 mil volumes. Reconhecida nacionalmente por promover a qualidade de vida de seus membros através do esporte, do lazer e da cultura, essa instituição tem contribuído enormemente para o desenvolvimento da sociedade mineira. Ao reconhecer a importância da Associação Atlética Banco do Brasil Belo Horizonte para o Estado e para o país, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais rende a ela justa homenagem pelos 70 anos de sua fundação. Belo Horizonte, 22 de maio de 2023, deputado Tadeu Martins Leite, presidente. A Associação Atlético de Minas Gerais A Associação Atlético de Minas Gerais Senhoras e senhores, ouviremos agora o senhor presidente da Associação Atlética Banco do Brasil de Belo Horizonte, a ABBBH, Antônio Marcos Costa Silva. Excelentíssimo senhor deputado professor Wendel Mesquita, Excelentíssimo vereador Jorge Santos, Senhor presidente da Federação dos Clubes do Estado de Minas Gerais, Marco Lino de Oliveira, Senhor gerente e administrador da APRA-EDIAL, Marcos Boechat, representando o Banco do Brasil, associados, amigos, parentes, convidados, assessores parlamentares e todos os presentes, boa noite. Creio que vocês tenham percebido no texto do cerimonial que esta reunião se iniciou sob a proteção de Deus. Então, primeiramente, agradeço a Deus pela vida de cada um de nós aqui presente e pela oportunidade de estarmos participando deste momento solene. Agradeço pelo apoio e pela participação nas minhas conquistas e também nas minhas angústias, a minha família, aqui representada pelo meu irmão, Flávio, pela minha esposa, Tatiana, pelos meus filhos, Marcos e Lucas, pela minha sogra, Matildes. Estamos aqui, por iniciativa do deputado Wendel Mesquita, para homenagearmos os 70 anos da Associação Atlética Banco do Brasil, Belo Horizonte, ou, simplesmente, a ABBBH. Para mim, celebrar o nosso clube significa agradecer. Agradecer a todos que contribuíram com esta bela história e também compartilhar este mérito. Agradeço ao deputado Wendel pela confiança em nos conceder tão importante homenagem. Deputado, queremos parabenizá-lo por seu trabalho honesto e competente, comprometido com diversas áreas de interesse público, sobretudo aquelas inerentes ao segmento clubístico, como esporte e lazer, tendo contribuído de forma direta com a ABBBH. Obrigado, deputado. Estenda os nossos agradecimentos aos seus assessores, em especial ao chefe do gabinete, Diego Sanches. Agradeço ao vereador Jorge Santos, também pela atuação junto aos clubes de Belo Horizonte, hoje mesmo estivemos em contato por WhatsApp. Temos uma reunião marcada na quarta-feira na ABB para tratar das demandas que a ABB possui junto à Prefeitura. Quero compartilhar este momento com meus colegas dos conselhos da ABB. Do Conselho de Administração, os nossos vice-presidentes, Marcelo Ferreira, o Austin de Medeiros Branquinho, João Batista Reis Vieira, Jadson Alves Mendonça, José Eustáquio Silva Vidigal, Wagner Fonseca de Laceda Bernardes e Ocelino Antônio de Andrade. Obrigado a todos pela dedicação diária à gestão do clube. Quero compartilhar este momento com os presidentes do Conselho Deliberativo, Adão Gonzaga Martins Magalhães, e do Conselho Fiscal, Heraldo José Henrique Esmarra, pela orientação e acompanhamento constantes em uma dedicação voluntária. Quero compartilhar este momento com os ex-presidentes da associação, em especial aos senhores Carlos Luiz Teixeira Ribeiro, Sérgio Pinto Vaz e Joventino Tavares dos Santos, todos funcionários aposentados do Banco do Brasil, aos quais pudemos dar o título de associados beneméritos no último dia 13, durante o baile dos 70 anos. Por motivo de viagens, os três estão aqui representados pela ex-primeira-dama, mas eterna primeira-dama, Cassandra Rúbia Tavares. Quero compartilhar este momento com os nossos funcionários, colaboradores, concessionários e demais profissionais, na pessoa do nosso gerente, Gerson José França, que dia a dia mantém bonitos e aconchegantes os nossos 87 mil metros quadrados e oferecem aos associados qualidade de vida, saúde e bem-estar. Quero compartilhar este momento com todos os nossos associados, felizmente muitos aqui presentes, que de forma espontânea e amistosa constroem um ambiente de competição esportiva, de harmonia, de interação social e de receptividade aos novos membros da família ABB. Quero compartilhar este momento com o presidente da FESENG, Federação dos Clubes do Estado de Minas Gerais, Marco Lino de Oliveira, pela liderança que exerce em nosso segmento e pela capacidade de unir diferentes perfis de clubes para buscarem os objetivos comuns. Quero compartilhar este momento com todas as ABBs deste país, há cerca de 900 ABBs deste país, em especial as de Minas Gerais, Estado com o maior número de unidades. Se no início éramos dedicados somente aos funcionários do Banco do Brasil, hoje abrimos nossas portas a pessoas das mais diferentes áreas e classes sociais, o que torna o sistema ABB um local heterogêneo e diversificado, bastante característico da sociedade brasileira. Quero compartilhar este momento com o Banco do Brasil, empresa de que faço parte há 37 anos, aqui representado pelo nosso gerente da Predial, Marcos Boechat, mas também pelos gerentes Vitor Parreiras, Lisandra Ribeiro Gouveia e Felipe Fiume, os quatro últimos também nossos associados. Obrigado a todos. Uma boa e abençoada noite. Obrigado. Obrigado. Com a palavra, o deputado professor Wendel Mesquita, representando o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado Tadeu Martins Leite. Muito bem, me permitam ler aqui rapidamente as palavras do nosso presidente, por motivo de força maior, não pude estar aqui hoje, mas deixou aqui as palavras que eu, neste momento, vou ler. É com grande satisfação que prestamos esta homenagem à Associação Atlética do Banco do Brasil Belo Horizonte, a BBBH, em comemoração aos seus 70 anos de existência. Os amigos e entusiastas do futebol amador que, em 13 de maio de 1953, fundaram a BBBH, talvez não imaginassem o tamanho que a associação alcançaria, nem a importância que ela assumiria na vida de tantas pessoas. Fato é que ali nascia uma agremiação destinada a promover o esporte, a cultura e o lazer de centenas de associados e suas famílias ao longo de sucessivas gerações. Em 1959, apenas seis anos depois daquele início relativamente despretensioso, o pioneirismo e a visão de futuro se manifestaram de forma mais evidente, com a aquisição do terreno que ainda hoje abriga o clube, as margens da Lagoa da Pampulha, patrimônio cultural da humanidade e principal cartão postal da capital Belo Horizonte. Mais de duas décadas mais tarde, já em 1982, foi construído o ginásio, com capacidade para 3 mil pessoas e que hoje integra o circuito das competições oficiais de diversas modalidades esportivas. É importante ressaltar que as atividades da BBBH abrangem, além do esporte, iniciativas sociais e culturais, como o grupo de aposentados, com diversas viagens e excursões em sua programação, o coral, com uma admirável agenda de apresentações e, é claro, a biblioteca, com milhares de livros à disposição dos associados. Não podemos deixar de recordar também o Salão Social, que, com seus bailes, formaturas e congressos, já há muitas décadas, faz parte da memória afetiva dos mineiros. A BBBH ocupa lugar de destaque entre as mais de 800 unidades da Federação Nacional das ABBs, considerada a maior rede de clubes autônomos no mundo, localizada em um mesmo país e gerida de modo unificado. A entidade também é responsável por páginas admiráveis da história do Banco do Brasil, uma das instituições mais longevas e mais importantes do país. Por todos estes motivos, cumprimentamos calorosamente a direção da BBBH e todos os seus associados, por ocasião desta marca histórica dos 70 anos. e desejamos que continuem a fazer deste clube uma importante referência do esporte, do lazer e da cultura em Minas Gerais. Parabéns, muito obrigado. Presidente, deputado Tadeu Martins Leite. Nós vamos ouvir agora a banda de associados Grupo Acordes e Babilaque Bá, composta pelos artistas Américo Gonçalves Pereira de Oliveira, Hector Silva Moreira e Gilson César da Silva, que vão apresentar a música Stand By Me, do compositor Benny King. Em nome do deputado professor Wendel Besquita, aproveitamos este momento para agradecer a banda de associados Grupo Acordes e Babilaque Bá pela participação nesta solenidade. Vamos então com Stand By Me, de Benny King. A Babilaque Bá When the night has come And the land is dark And the moon is the only light we'll see No, I won't be afraid No, I won't be afraid Just as long As you stand Stand by me And darling, darling Stand by me Oh, stand by me Oh, stand Stand by me Come on, stand by me If the sky If the sky If the sky If the sky What I look upon To tumble and fall On a mountain To crumble To the sea I won't cry I won't cry No, I won't Share a tear Just as long As you stand Stand by me And darling, darling Stand by me Oh, stand by me Oh, stand Stand by me Come on, stand by me Come on, stand by me Come on, stand by me And darling, darling Stand by me Oh, stand Stand by me Oh, stand Stand by me Come on, stand by me Obrigado Muito bem Como vocês cantaram uma música Não precisa cantar mais Porque a música que vocês cantaram foi fantástica O vereador está aqui Quase que ele levantou para dançar aqui Mas eu vou quebrar o protocolo Nosso grande vocalista Que também é associado O Américo Que coisa boa Eu vou descer aí, Américo Eu acho que a gente, 70 anos, merece duas músicas Eu vou arriscar cantar aí Porque com a percussão do Amigo Babilaque Eu acho que todo mundo quase levantou aqui para dançar Sei do seu trabalho com as pessoas com deficiência Toninho estava me dizendo Deficiência mental E sei também que você foi homenageado pelo seu trabalho Recentemente lá na Câmara, não é, Jorge? E está ali também o Héctor, não é? Então, vamos cantar um timar Aí eu vou cantar Eu vou descer e vou cantar com vocês E aí, som Não sei por que você se foi Quantas saudades eu senti E de tristeza vou viver Aquele adeus não pude dar Você marcou a minha vida Viveu, morreu na minha história Chego a ter medo do futuro Da solidão que em minha porta bate Segura comigo aqui, Américo Isso aí E eu, vocês Canta aí com a gente, gente Gostava tanto de você Nas palmas Eu corro e fujo Vai, vai, você, Américo Eu corro e fujo Eu corro, eu fujo dessas sombras Em sonho eu vejo esse passado E na parede do meu quarto Ainda está O seu retrato Não quero ver pra não lembrar Pensei até em me mudar Lugar qualquer que não exista Um pensamento em você E eu Para, 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 para Gostava tanto de você Para, para, para Gostava tanto de você Para, para, para Essa é todo mundo Você é algo assim Você Tudo pra mim Solta a voz, gente Tá na TV, Assembleia Você É mais do que sei É mais que pensei É como eu esperava Baby Vocês Sou feliz 70 anos merece mais alegria Não, não vá Eu vou morrer de saudade Não, não vá embora Eu vou morrer de saudade Não, não vá Não, não vá embora Eu vou morrer de saudade Não, não vá embora Não, não vá embora Não, não vá embora Não, não vá embora Não, não Que gostou Bate de palma, gente Opa Opa Muito bem. Então, quero mais uma vez agradecer a presença de todos. Dizer que essa placa, com certeza, singela, mas representa todo o carinho que o povo mineiro e o povo belo-horizontino têm pela BB, é uma associação realmente referência no Brasil e para cada um de nós, que vocês possam continuar nessa qualidade e nesse entusiasmo que toda a diretoria tem de fazer o melhor de cada um de vocês, para alegrar lá na ponta cada um de nós associados. Eu sei que domingo, acho que retrasado, eu tive a oportunidade de estar lá na BB e ainda estava na comemoração dos 70 anos, e eu vi aquelas filas grandes, quando eu olhei, chope de graça, eu não bebo, mas eu vi que estava todo mundo feliz. E é o carinho e o cuidado que essa diretoria, que é esse conselho, os conselhos têm com o associado, e vocês estão de parabéns. Toda gestão que passa à frente da BB tem a sua marca, e a sua marca, Toninho, ela não deixa de ser uma marca realmente voltada para os associados, com esse carinho e com essa dedicação. Então, parabéns a todos vocês. Esqueci de dizer também, do lado social da BB, nós temos um instituto, que é o Instituto Brasil Melhor, na Pampulha, há 15 anos, Orselina, a BB sempre nos acolheu, nós fazemos um evento anual, que é um baile do nosso projeto social, que atende mais de 500 pessoas por mês na Pampulha. Agora, sábado, nós abrimos inscrições para 50 cursos gratuitos lá no projeto, e a BB sempre nos acolheu no nosso evento, que é esse baile tradicional, então, tem esse lado solidário. Quando nós fazemos ali o Natal Solidário para crianças em Belo Horizonte, a BB faz campanhas, já doou também vários brinquedos nessas arrecadações com os associados para essas ações do nosso Natal Solidário, do Instituto Brasil Melhor. Então, a BB sempre também carregando esse lado social solidário. Então, vocês estão de parabéns, porque são raros os clubes que às vezes se dedicam a esse lado de ajudar realmente na área social. Então, a presidência manifesta todos os agradecimentos pela honrosa presença e, cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a reunião ordinária de amanhã, dia 23, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Boa noite. Que Deus abençoe a todos nós. Amém.